É muito especial mesmo, o teatro tem isso de ser uma repetição, então a gente tem que estar sempre se renovando, e estudando, e se remotivando, mas aqui não dá muito trabalho não, porque a gente tem essa motivação. Porque o que eu tenho ouvido do público é tão bonito, que as pessoas vêm falar comigo depois da peça. Não é nem só o que elas dizem, é o estado que elas chegam, assim, a gente abraços tão apertados, umas lágrimas tão sinceras, que eu tô muito feliz, mas tô super curiosa de ver como é que vai chegar isso em São Paulo, porque esse aqui é o público também. É, o César Camargo é o segundo marido da Elis, ele, pra além de segundo marido e de ter dois filhos com ele, ele foi diretor musical dela durante mais ou menos dez anos, que foi o período em que eles estiveram juntos. É um cara que trouxe uma sonoridade muito própria, muito específica pra Elis, pro trabalho da Elis. Eles pensavam e respiravam projetos juntos e fizeram coisas incríveis, não só musicalmente, como em termos de cena, de palco. Espetáculos que eles criaram juntos, como Falso Brilhante, Saudades do Brasil, Transversal do Tempo, São espetáculos que ficaram na memória de quem assistiu de uma maneira muito significativa e que revolucionaram, de certo modo, a maneira de se fazer show no Brasil. Então, ele teve esse dado muito importante, essa importância na vida da Elis e é um prazer fazer César Camargo Marietto.